Nesta semana o Metrópolis está dando uma volta pelas melhores salas de cinema de São Paulo sob o ponto de vista dos frequentadores. Na última reportagem você vai conhecer o Cinépolis do Shopping JK Iguatemi. Olha, foi o melhor cinema avaliado em 11 categorias segundo o Guia da Folha, que visitou 105 salas da cidade. Léo, por que você escolhe vir aqui nessa sala VIP do JK Iguatemi? Eu costumo frequentar bastante aqui para ver esse tipo de filme mais assim, Black Buster, Super Herói, que são os que eu mais gosto de assistir. Forma como uma pessoa sente o filme, percebe o filme, vendo numa sala dessa ou numa sala comum? Eu priorizo vir porque, primeiro, as pessoas que costumam frequentar o cinema, aqui, na maioria das vezes, é um público mais velho, tem o público jovem que costuma vir, mas o pessoal é o pessoal de que, como ela está pagando um valor um pouco mais caro, ele está vindo para aqui para assistir o filme, que é diferente de outras salas de cinema, que o pessoal, às vezes, eu sinto que eles vão para o cinema para passar o tempo só, e não para assistir o filme. E é legal porque o shopping fica próximo ao trem, então é super tranquilo, você pega a linha amarela e vem para cá de boa. E muitos amigos meus perguntam, você tem cinema perto da sua casa e por que você vem tão longe? É porque eu falo assim, já que eu vou gastar dinheiro ainda no cinema, eu quero uma experiência legal. Uma das coisas legais aqui da sala é que ela é super confortável, e você pode até ver o filme deitado, e tanto lá no fundo como aqui na frente, você tem uma visão super confortável da tela. Desenhos animados são super legais também na sala XD. Aqui, para o pessoal poder comer, né? Então você pode movimentar ela, ou então até chamar o servente aqui que ele vem te receber. O mais gostoso de ser cinéfilo é a hora que você sai do cinema para você conversar sobre o filme. E, às vezes, não tem tanta graça você chegar para um amigo que viu o filme antes ou depois, e você conversar, do que a graça de você sair da sala de cinema, já com o filme ainda fresco na sua cabeça, e você começar a comentar. E, às vezes, não tem tanta graça, e você começar a comentar. E, às vezes, não tem tanta graça, e você começar a comentar. E, às vezes, não tem tanta graça, e você começar a comentar. E, às vezes, não tem tanta graça, e você começar a comentar. E, às vezes, não tem tanta graça, e você começar a comentar.